As pessoas, às vezes, assim, falam comigo sobre, né, que tipo de legado que você gostaria de deixar, que tipo de marca, de coisa. Mas, assim, quando as pessoas vêm, conhecem um pouco o trabalho, assim, é dedicação absoluta, né, a paixão que me faz, às vezes até, a paixão, tem uma erupção até maior, mais intensa do que deveria, mas é a minha forma. As pessoas erram na forma, não podem errar na intenção, né. Mas eu acho que essa é a obsessão pela preparação, entender que a capacitação das pessoas é muito importante, trabalhar em equipe, ser um cara de equipe, né. O Bernardinho não sou eu, eu sou o Bernardo, o Bernardinho é uma equipe de pessoas que trabalharam comigo em projetos incríveis. Mas ele depende de dois pilares muito importantes, que é educação e empreendedorismo. Você tem que se capacitar, empreender, fazer, realizar. Isso vai gerar renda, riqueza, emprego, tudo aquilo que é importante pra gente ir em frente. Comecei a empreender muito jovem e, assim, tive a série de lições do quanto é difícil empreender no Brasil. Mas é aquela história, né, acho que os desafios estão aí pra nos motivar e são oportunidades, a gente quer superar, fazer. Se é difícil, você tem que melhorar, tem que achar formas de vencer as dificuldades. Não é simples. Assim, tem três pontos pra mim que são fundamentais pra você se manter um vivo inspirado. Mas, assim, se manter, assim, um foco mesmo. Uma coisa mais importante é o foco, né. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, as pessoas tendem a falar muito de motivação, né. Como motivar as pessoas, motivar. Muito mais do que motivação, eu acho que você tem que desenvolver disciplina. Porque vai ter dia que você não vai estar motivado, mas se for disciplinado, você vai lá e realiza. Tem que voltar lá e fazer. Eu tenho obsessão por treinamento, assim, nada te leva a uma conquista se não for a preparação. Sua capacidade de realizar. Então, quanto mais você se prepara, é aquela história. Quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Quem é que nunca pensou em desistir? Como é o empreendedor, com aquela dificuldade enorme, o Brasil derretendo, as coisas acontecendo. E a pessoa, ah, chega, eu vou vender o que eu tenho, eu vou, sei lá, fala. Quem nunca, pode não ter desistido, mas todos nós, em algum momento, já pensamos em desistir. Outra coisa, assim, que é da cultura do brasileiro e que isso tá mudando, mas tem que mudar radicalmente, assim, quando um empreendedor, alguém que vai, arrisca, inove ou faz, muitas vezes isso não dá certo. Quantas vezes não dá certo? Antes de realmente dar certo, certamente, muitas vezes não dá certo. As pessoas mesmo são rotuladas. Como, ah, não, esse cara é um fracassado, esse cara não deu certo, ele faliu. Eu acho que isso aí, você, quando você aprende, você nunca perde. Então, se você faliu, você aprendeu muito e vai partir com uma nova empreitada, com muito mais conhecimento, sabendo que caminho não pode entregar, que aquele ali não vai dar certo. Eu acho que isso é uma experiência adquirida incrível. Mas pode você ter tido a coragem de fazer, enfrentar, né? Eu acho que o empreendedor brasileiro, ele, qualquer empreendedor, mas no Brasil, especificamente, em função de todos os obstáculos, né, que a burocracia impõe, que o custo do Brasil impõe, eu acho que você tem uma resiliência lá em cima. É coisa de atleta de resistência, sabe? Não pode ser sprint, não. Sprint é no organismo, tem que ser, é maratona mesmo, é Ironman, ou seja, é um desafio após o outro. Então, tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais. Uma das frases que as pessoas usam muito aí é a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Se você quer vencer, tem que se preparar. Todo mundo quer vencer, mas quanto a gente possa se preparar e pagar o preço? Outro pensamento que eu acho que é a falação de disciplina, que todos nós temos sonhos, temos metas, objetivos que queremos realizar. Então, nós estamos aqui hoje, estabelecemos uma meta para o nosso grupo, para o nosso time. Daqui a algum tempo, nós vamos ver o quanto dessa meta nós realizamos ou não, seja um ano, seja um quadrinho olímpico, seja, quer que seja. A disciplina é a ponte que vai ligar esses dois pontos. A disciplina é a ponte dos nossos sonhos, das nossas realizações. Essa é a disciplina. Esse é o conceito maior de disciplina. E nós chegamos ao topo do ranking mundial em 2003 e nunca saímos de lá. Porque a ideia era assim, consistência, consistência. Encontramos sucesso várias vezes e subimos subsistir ao sucesso, que é uma das coisas mais complexas que existem. De alguma maneira, primeiro, segundo, segundo. Consistência, não ganhamos sempre, mas sempre por ali. O líder não tem que buscar conveniência, tem que buscar fazer a coisa certa. O que é certo nem sempre é muito popular, mas é necessário. Vocês não podem se esconder atrás de uma conveniência, mas sim fazer aquilo que é certo. Porque senão, se a gente transgredir, não ocorre a essência da nossa função. O grande conselho é, se é uma necessidade, agarre as oportunidades. Se prepare para uma nova luta que surgirá, para um novo caminho que vai surgir. Se prepare, se prepare. E se dedique. Não vai ser fácil, nunca é fácil. Se fosse fácil, não é fácil. Mas acredite. Tenha foco. Vá em busca daquilo que você realmente acha que tem a função de fazer. E se é para paixão, quer dizer, se é uma causa que move, abraça essa calma. O ego é o seu inimigo. O ego é o seu maior inimigo. Ego is the enemy. Porque, assim, eu acho que as pessoas, quando... E aí é uma das grandes armadilhas, né? Quando apenas conquistam um pouco, já começam a achar que são, que fazem, que tal. E muitas vezes, grandes times, grandes negócios, acabam indo para água abaixo em função dos egos. Tem uma frase muito legal que é, todo dia quando eu levanto, eu dou uma prisão na minha vaidade. Porque eu não peço nela durante a minha caminhada naquele dia. Para de falar das pessoas e falar de ideias, de projetos, né? Perder duro nos esportes, ali se prepare. Perder faz parte, mas você só não perde e ninguém não joga. Vai perder, né? Perder não é fracassar, desistir é. Não há como dar certo se não tiver muita paixão envolvida. Porque para você resistir aos percalços, tem que ter paixão. E preparação. Acho que para tudo é, treine, 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 treine mais um pouco. E aí você vai ter condições de vencer.